Fala galera, estamos aqui para mais uma pescaria do casal que pesca E hoje nós não estamos sozinhos pessoal Elas estão de férias, estão de boa, elas podem vir com o pai e a mãe pescar Bem de boa E segue o vídeo aí pessoal, vamos mostrar o que tem de peixe aqui em gravatar navegantes E aí pessoal, acho que está vindo mais um peixinho Pela briga é bagre Vamos ver aí pessoal Aqui em gravatar, ladinho de casa, pertinho de casa Estamos fazendo a nossa pescaria da tarde Vamos ver se o bichinho está vindo Está brigando ainda Eita, eita, eita Está vindo o bichinho E está vindo O bagre de cada dia Pelas barbas do mandinho E vem o bichinho Aqui estamos nós Pessoal Bagrezinho Aí ó Primeiro da pescaria Tinha que fazer a diferença, tem que visitar sempre os anzóis nossos Vamos lá, vamos soltar ele já Vamos lá pessoal Vamos soltar ele, deixar ele crescer Apesar de ser um bom exemplar Vamos deixar o bichinho crescer Vai lá menino Volta daqui seis meses no meu anzol Tchau para a galera do Youtube, do Instagram Vamos para o próximo hein pessoal Olha pessoal, mais um peixinho para nós aí Filha ajuda, ajuda o pai aqui Ajuda o pai, segura, segura Vamos, ajuda o pai aqui Força, força, força que ele está vindo Força ajuda Meu Deus, que que é isso Pessoal Esse fez força hein Se não é minhas filhas me ajudarem Nós não conseguia trazer Mãe Busca a régua lá que nós temos que medir esse bagre Olha aí pessoal Um bagre microscópico Anzol pequeno Também pega peixe grande Mas o pequeno sempre vem Vamos soltar ele rapidinho Que ele é muito novinho Para ele não falecer né Vamos lá Pessoal Vamos soltar o bichinho Ele está vivo ainda Esse aqui tem que crescer muito É uma pena ele vir no anzol Mas infelizmente vem que a gente usa anzol pequeno Mas nosso futuro está aqui O futuro das nossas pescarias As pescarias dos nossos filhos Os nossos netos Vamos lá Vamos soltar o bichinho Vamos ver se ele vai ir para a vida né mãe Tomara que ele vá Porque ele é muito novinho E as vezes se bate muito Vamos ver se ele vai ir para a vida Olha lá bichinho Aê garoto Força hein Está aqui um ano de falco de você Está aqui um ano a gente conversa Vamos para o próximo Fala galera Mais um peixinho aqui para o canal Mais um peixinho Olha aí uma buleia Olha o lixo Filma ele Vamos ver Ali olha Olha a briga E é bagre então Está brigando é bagre Está vindo o bichinho Não é Uma papaterra meu amor Olha o tamanho da bicha Deus é bom o tempo todo Eu tenho que ficar calma Porque essa bichinha é muito grande E brigou bem amor Brigou bastante Brigou Eu achei que era bagre Aqui em Gravatal os peixes são nervosos Pessoal Deus é bom o tempo todo hein Olha o tamanho da terrinha E aí pessoal Olha a terrinha que a Francielle pegou pessoal A minha cara de felicidade Essa é minha homenagem a todos os inscritos do canal Que bonita a papaterra hein gente Linda olha Ela é muito linda Deus é muito bom É um dos peixes preferidos meu Para comer E eu sou muito grata A Deus E é o meu amor que faz os arremessos para mim Um dia a gente vai explicar né amor Que eu ainda estou aprendendo a fazer os arremessos A gente vai fazer um tutorial de arremesso OTG Machadada Arremesso simples Mas por enquanto o troféu é meu e dele Olha o tamanho da bichinha hein Deixa eu passar ela bem de pertinho para vocês verem Caminha nela aí pessoal Essa daqui com certeza vale a inscrição de vocês no canal Uma curtida no vídeo Compartilhar para nos ajudar Para que a gente possa continuar tendo essa oportunidade De trazer esses peixinhos para vocês Atrás dos prédios pessoal É Penha onde nós moramos Bem pertinho aqui E aqui é a praia de Gravatal onde nós estamos pescando Nossas varinhas Nossos utensílios E é um prazer imenso Trazer esses peixinhos para vocês Depois no fim do vídeo A gente já posta a localização onde que a gente está pescando Tá bom pessoal Vamos para o próximo pessoal Fala pessoal Fim do dia Mais um peixinho para nós aqui vindo Esse é peixinho mesmo Não vou pedir auxílio das minhas meninas Mas vai dar certo nós pegar ele Bagrizinho aí Mais um E pelo visto está vindo outro peixinho aí né amor Tá Está vindo outro peixinho Grande que é uma barbaridade ali Precisa de ajuda para puxar ele? Está quase me arrastando Mas eu vou conseguir Vamos ver Vamos ver Um bagrizinho Filma essa criança Olha pessoal Um bagrizinho Vamos Já soltar ele para não Pessoal nós pegamos a terra que era bem grande Naquele anzol pequeno E esse bagre que é bem pequenininho No anzol grande Dá para ver amor? Sim Vamos fazer a soltura desse bichinho aqui Bem pequenininho Mas é brigão Ele deu uma biguinha É Uma bigra boa Esperar a onda voltar E vamos soltar ele Vai para a vida Olha lá Foi para a vida Vamos para o próximo pessoal Então amor Mais um peixinho bateu? Então pessoal Tem uma batidinha de leve Mas estamos trazendo mais o peixinho Aqui ó Dubrei Não é um é dois Deu dupla Chitãozinho Chororó aí na pesca Uma dupla de bagre Olha só pessoal Bateu os bichinhos Pequenininho né mãe? É pequenininho Vamos voltar para a vida Vamos voltar para a vida Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Fazer a soltura do Magrezinho Para ele crescer bastante Estou segurando a boquinha dele Na parte de baixo Com todo cuidado Sem forçar com o alicate Para não ter perigo dele Porque ele é muito pequeno Porque ele é muito pequeno E não dá de fazer aquela técnica De pegar né amor Isso Com a mão assim Quando é pequeno assim Você não faz aquela técnica E você vai ser Ferradinho pelo bagre Cuidado que ele está voltando Com os teus pés Ali ele Está indo Põe para a vida Pessoal Infelizmente fui impedido De continuar pescando Sabe porque Estava arremessando aqui Aí chegou um navio lá Está vendo o navio lá Lá da China Aí o guarda Veio lá do porto De Itajaí Aqui do lado Avisar que era para mim Parar de arremessar Que estava batendo O casco do navio E aí eu fui obrigado A parar de arremessar Mentira Nós paramos Porque só está dando bago Estamos indo para casa Deus abençoe vocês Aí galera Esse foi mais um vídeo De pesca para vocês E espero que vocês Tenham gostado A gente sempre vai buscar Cada dia Fazer um conteúdo melhor Para vocês Dar as melhores dicas Do que funciona Com a gente sempre E o desejo do meu coração Nesse final de vídeo É que Deus Esteja no teu coração Que Deus proteja você A sua casa A sua família Os seus filhos O seu trabalho E abençoe sempre E sempre Só não esquece pessoal Se inscreva no nosso canal Curta e compartilhe E não se esqueça De ativar o sininho E as notificações Valeu pessoal Tchau Tchau Aleluia Aleluia Tchau Aleluia Tchau 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 Tchau